Oi gente, vim mostrar tudo da minha viagem pra vocês. Eu já tô arrumando a mala, né, já botei as roupas do Lu, agora eu tô botando meus biquinis. Aí eu já botei umas roupinhas, botei Babyliss, mousse, né, que eu passo antes do Babyliss, é produto solar, perfume, desodorante, hidratante, pra fazer espinquedo, sabonete, faixa de dente, tudo. Aí em cima eu botei mais umas roupinhas. E agora vamos pra mochila. Botei aí essa eco bag, essa bolsinha, botei essa necessaire com maquiagem, uma outra ali com acessórios, aí tô enfiando aí uns óculos. Enfim, gente, os últimos retoques, né, enfiando aí capa de celular, fone, bala, porque não jogo muito, mento, estou levando um monte de coisa. E é isso, agora vamos pra viagem. Gente, olha essa vista, 5 horas da manhã. Acabou que eu não falei pra onde que eu ia, né, tô indo pra ponta da fruta que fica em Espírito Santo, passar esse carnaval lá. Gente, isso daí já é umas 7 horas da manhã, olha essa vista, que perfeito. O nome da pousada que a gente ficou é Ponta de Areia, essa daí é a recepção, aí é um jardinzinho, né, bem fofo, aí é a piscina, é bem grande aí a área da piscina, aí tem um gramadinho, subindo essas escadas e a gente vai pros quartos. Esse é o nosso quarto, bem simplesinho, bem bonitinho, tem uma cama de casal, uma de solteiro, tem televisão, ar-condicionado, tem varandinha ali fora, eu achei super fofo. Como a gente já chegou cedo, gente, a gente já foi logo tomar ali o café, aí o café, gente, bem regado, tudo que vocês possam imaginar tinham lá. Pizza, tudo, tudo, suco, cachorro quente, aí eles são as bebidas, aí a gente tá descendo pra poder ir pra praia, né, a gente só atravessa ali a rua, passa por esse bequinho e já tá na praia, gente, eu amei, eu não saí da praia, sério. A praia de Espírito Santo eu achei, assim, a água meio escura e a areia também, porque do rio é tudo bem clarinho, né, a água e a areia também, mas enfim, eu achei super lindo. Aí a gente já tava meio que em outra praia, acho que o nome é Portal das Tartarugas, muito lindo, eu amei esse balanço, eu tirei várias fotos aí, já fica aí uma dica pra quem foi lá pro Espírito Santo. Agora a gente vai almoçar na pousada mesmo, porque não tem muita opção, porque onde a gente ficou era meio que no meio do mato, então não tinha muita opção. Aí depois eu fiquei aí na rede, aí agora já tá de noite, né, eu já tô me maquiando aí pra gente poder ir lá pra baixo tomar um drink e jantar, porque como eu falei, não tem muita opção, aonde a gente ficou não tinha, tipo, muito iFood, não tinha muito Uber, não tinha nada, não tinha nada perto, então a gente teve que fazer e comer tudo ali na pousada mesmo. Aí a gente pediu esse drink ali, que é acho que fina colada, e pedimos aí uma picanha. Agora já tá no outro dia, né, eu tô aí aproveitando a piscina. E, gente, sério, eu amei essa viagem, foi tudo. Passei, assim, uns quatro dias de carnaval, assim, super aproveitando. Aí depois tava tão calor, gente, que eu pedi um picolé, em seguida pedi também açaí, enfim, aí fiquei aproveitando a piscina. De tarde sempre ficavam várias abelhinhas aí nessas flores, eu achei super fofo e gravei. Depois a gente tava indo pra praia ver o pôr do sol e passou esse caminhão aí com um monte de personagem. A gente achou super legal, tinha o Chaves, a Skin, enfim. Todos os dias 5 horas eu ia pra praia ver o pôr do sol, gente, porque era ali na frente, então eu tava sempre ali. Eu amo ver o pôr do sol, o nascido do sol também, se pudesse, mas aí eu, né, tô muito cansada, eu acabei que não vi o nascido do sol, mas sempre o pôr do sol eu ia ver. Aí esse aí é o meu último dia, teve alguns dias que eu não gravei pra vocês. Aí fui aproveitar, né, e entrar na piscina e na praia. Aí fui dar um mergulho, porque... Antes eu não fui pra não estragar o cabelo, né, gente, porque praia e piscina acabam com o cabelo. Enfim, aí eu fui aproveitar o último dia da viagem e desde que era ali, ó, gente, não sei se vocês viram. Agora eu vou apontar uma tartaruga, porque ali do lado é o portal das tartarugas, então nessa praia tem muita tartaruga. Agora eu tô aí, né, curtindo a piscina. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha viagem. Curtem, compartilhem, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Me sigam lá no Instagram também, porque eu compartilhei tudo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!